Amor que se multiplica, cadastre-se agora mesmo, seja amor, seja dizimista, uma campanha da paróquia de Santa Luzia de Mossoró. Contribuir com o dízimo na paróquia de Santa Luzia agora ficou mais fácil. Você pode fazer a sua contribuição mensal com apenas um clique, de maneira fácil, rápida e segura. É só baixar o aplicativo Paróquia Net, se cadastrar, criar a sua conta e escolher a nossa paróquia de Santa Luzia. Depois é só fazer a sua contribuição no ícone dízimo e ofertas. E pronto, você já está contribuindo com as obras da nossa paróquia. Ser dizimista é amor que se multiplica, cadastre-se agora mesmo, seja amor, seja dizimista, uma campanha da paróquia de Santa Luzia de Mossoró. Contribuir com o dízimo na paróquia de Santa Luzia agora ficou mais fácil. Você pode fazer a sua contribuição mensal com apenas um clique, de maneira fácil, rápida e segura. É só baixar o aplicativo Paróquia Net, se cadastrar, criar a sua conta e escolher a nossa paróquia de Santa Luzia. Depois é só fazer a sua contribuição no ícone dízimo e ofertas. E pronto, você já está contribuindo com as obras da nossa paróquia. Ser dizimista é amor que se multiplica, cadastre-se agora mesmo, seja amor, seja dizimista. Uma campanha da paróquia de Santa Luzia de Mossoró. Contribuir com o dízimo na paróquia de Santa Luzia agora ficou mais fácil. Você pode fazer a sua contribuição mensal com apenas um clique, de maneira fácil, rápida e segura. É só baixar o aplicativo Paróquia Net, se cadastrar, criar a sua conta e escolher a nossa paróquia de Santa Luzia. Depois é só fazer a sua contribuição no ícone dízimo e ofertas. E pronto, você já está contribuindo com as obras da nossa paróquia. Ser dizimista é amor que se multiplica, cadastre-se agora mesmo, seja amor, seja dizimista. Uma campanha da paróquia de Santa Luzia de Mossoró. Contribuir com o dízimo na paróquia de Santa Luzia agora ficou mais fácil. Você pode fazer a sua contribuição mensal com apenas um clique, de maneira fácil, rápida e segura. É só baixar o aplicativo Paróquia Net, se cadastrar, criar a sua conta e escolher a nossa paróquia de Santa Luzia. Depois é só fazer a sua contribuição no ícone dízimo e ofertas. E pronto, você já está contribuindo com as obras da nossa paróquia. Ser dizimista é amor que se multiplica, cadastre-se agora mesmo, seja amor, seja dizimista. Uma campanha da paróquia de Santa Luzia de Mossoró. Contribuir com o dízimo na paróquia de Santa Luzia. Agora ficou mais fácil. Você pode fazer a sua contribuição mensal com apenas um clique, de maneira fácil, rápida e segura. É só baixar o aplicativo Paróquia Net, se cadastrar, criar a sua conta e escolher a nossa paróquia de Santa Luzia. Depois é só fazer a sua contribuição no ícone dízimo e ofertas. E pronto, você já está contribuindo com as obras da nossa paróquia. Ser dizimista é amor que se multiplica. Cadastre-se agora mesmo, seja amor, seja dizimista. Uma campanha da paróquia de Santa Luzia de Mossoró. Contribuir com o dízimo na paróquia de Santa Luzia. Agora ficou mais fácil. Você pode fazer a sua contribuição mensal com apenas um clique, de maneira fácil, rápida e segura. É só baixar o aplicativo Paróquia Net, se cadastrar, criar a sua conta e escolher a nossa paróquia de Santa Luzia. Depois é só fazer a sua contribuição no ícone dízimo e ofertas. E pronto, você já está contribuindo com as obras da nossa paróquia. Ser dizimista é amor que se multiplica. Cadastre-se agora mesmo, seja amor, seja dizimista. Uma campanha da paróquia de Santa Luzia de Mossoró. Contribuir com o dízimo na paróquia de Santa Luzia. Agora ficou mais fácil. Você pode fazer a sua contribuição mensal com apenas um clique, de maneira fácil, rápida e segura. É só baixar o aplicativo Paróquia Net, se cadastrar, criar a sua conta e escolher a nossa paróquia de Santa Luzia. Depois é só fazer a sua contribuição no ícone dízimo e ofertas. E pronto, você já está contribuindo com as obras da nossa paróquia. Ser dizimista é amor que se multiplica. Cadastre-se agora mesmo, seja amor, seja dizimista. Uma campanha da paróquia de Santa Luzia de Mossoró. Contribuir com o dízimo na paróquia de Santa Luzia. Agora ficou mais fácil. Você pode fazer a sua contribuição mensal com apenas um clique, de maneira fácil, rápida e segura. É só baixar o aplicativo Paróquia Net, se cadastrar, criar a sua conta e escolher a nossa paróquia de Santa Luzia. Depois é só fazer a sua contribuição no ícone dízimo e ofertas. E pronto, você já está contribuindo com as obras da nossa paróquia. Ser dizimista é amor que se multiplica. Cadastre-se agora mesmo, seja amor, seja dizimista. Uma campanha da paróquia de Santa Luzia de Mossoró. Contribuir com o dízimo na paróquia de Santa Luzia. Agora ficou mais fácil. Você pode fazer a sua contribuição mensal com apenas um clique, de maneira fácil, rápida e segura. É só baixar o aplicativo Paróquia Net, se cadastrar, criar a sua conta e escolher a nossa paróquia de Santa Luzia. Depois é só fazer a sua contribuição no ícone dízimo e ofertas. E pronto, você já está contribuindo com as obras da nossa paróquia. Ser dizimista é amor que se multiplica. Cadastre-se agora mesmo, seja amor, seja dizimista. Uma campanha da paróquia de Santa Luzia de Mossoró. Contribuir com o dízimo na paróquia de Santa Luzia. Agora ficou mais fácil. Você pode fazer a sua contribuição mensal com apenas um clique, de maneira fácil, rápida e segura. É só baixar o aplicativo Paróquia Net, se cadastrar, criar a sua conta e escolher a nossa paróquia de Santa Luzia. Depois é só fazer a sua contribuição no ícone dízimo e ofertas. E pronto, você já está contribuindo com as obras da nossa paróquia. Ser dizimista é amor que se multiplica. Cadastre-se agora mesmo. Seja amor, seja dizimista. Uma campanha da paróquia de Santa Luzia de Mossoró. Contribuir com o dízimo na paróquia de Santa Luzia. Agora ficou mais fácil. Você pode fazer a sua contribuição mensal com apenas um clique, de maneira fácil, rápida e segura. É só baixar o aplicativo Paróquia Net, se cadastrar, criar a sua conta e escolher a nossa paróquia de Santa Luzia. Depois é só fazer a sua contribuição no ícone dízimo e ofertas. E pronto, você já está contribuindo com as obras da nossa paróquia. Ser dizimista é amor que se multiplica. Cadastre-se agora mesmo. Seja amor, seja dizimista. Uma campanha da paróquia de Santa Luzia de Mossoró. Chaga de Freita Marques, Patrículo Lilo Freire Nolasco. Trinta dias de Francisco das Chagas de Oliveira, Jessina Oliveira de Freita. Em ação de graça pelos aniversariantes. Francisco Neri de Freita, 99 anos. Um ano de Joaquim Nunes Oliveira. Zulene Braga Pinto, em ação de graça. Dito Xavier Reboza, Daís Oliveira, Maria Terezinha Costa Sobral e Família. Delva agradece por uma graça alcançada. A Nossa Senhora por uma graça alcançada. Por duas causas da justiça. Pela saúde de Edi Moura, Francisca Fernandes Barreto, Marlene Rocha, Dilberto Dias de Barros, Daílto Dias Barros, Alex Sandro Queiroz Duarte, Sandra Andréa Queiroz Duarte, Matheus Sonseca Medeiro, Cláudia Alves, Lanara Freita, Diogo Carlos. Pela paz da família Machado, Raimunda Alves de Oliveira Costa, José Gomes da Costa, Afonso Araújo Neto, Maria Carmelita, Gregório José, Adolfo Emanuel. Pelo falecido, Maria dos Santos Souza, Antônia Vieira de Queiroz, 3 anos. José Ivo Queiroz, José Alexandre Queiroz Neto, Edmundo Rosado, 6 meses, Marli Cantido, Euderca Cantido e Familiários Falecidos, Nazaré Bezerra dos Santos, Silva Batista Marques, Celina Viana Marques da Silva, Cosmo Penha da Silva e Familiários Falecidos, João Neto e Familiários Falecidos, Julimar Fernandes Carlos. Segundo Marlos Fernandes Carlos, Antônio Carlos Neto, Auron Selmo, Maria Lúcia Ferreira, Maju Fernandes Carlos, Joceleno Freire da Silva, 15 anos, Duzanira de Lima, 23 anos, José Gugel Guerra, Francisquinha Queiroz. Francisquinha Gugel, desculpe, Francisquinha Gugel. Lúcia de Fato Oliveira Costa, Francisco Ferreira, Francisco Ferreira Soto Filho, Sotinho, Iáscara Favila da Costa, Clédson Rafael da Costa, Francisco de Assis Costa, Pedro Romão da Costa, Júlia Vicência da Silva, Miro Ares Paula, Francisca Gomes Silva, Carlos Augusto Silva, Fernando Antônio da Silva, Laura Ares Paula, Joaquim da Oliveira Ramalho, 2 anos, Odílio Brai Sobral e Familiários Falecidos, Manel Simão da Costa e Familiários Falecidos, Francisca Nicodemo do Rosário e Familiários Falecidos, pelas almas do Pugatório, Maria Leda Alves Maia, André Felipe da Silva e Família, Rita Alves da Silva e Família, Francisco Eudérico de Oliveira Sousa, Felipe Família, Celina Nascimento, 15 dias e Familiários Falecidos, Antônio Mendes Firmino e Familiários Falecidos, Renato Gomes de Carvalho, Júnior Renato Fernandes de Carvalho, Júnior, 8 anos, Rosimere Maria Fagundi, 2 anos, Marcos Aurélio Leite Barreto, Francisco Salles de Oliveira Bezerra, Jorge Ivão Augusto de Oliveira, Francisco Leal Gondim, Raimundo Nonato de Oliveira, Raimundo da Bezerra Leal, Francisco de Assis Araújo, Maria Ivone Filgueira, Francisca Vilani de Oliveira, Antônio das Graças Machado, Vitor Escócia de Araújo Machado, falecido da família Machado, Machado Silveira de Oliveira e Paiva, João Cantilho Bezerra, Zilene Danta Bezerra, José Ernesto Danta, Vicente Geronimo da Costa, pela reconciliação de um casal, pela paz de um pai com, pela paz de um pai com filho, pela saúde de Núbia Lima, pela saúde de Perpétua Giselda, pelos vivos e falecidos da família de Maria Emília, Pedro José da Costa, Gracinha Lira, José Gomes de Oliveira, Pedro José de Oliveira, Raimundo Nonato de Oliveira, Atenção amigos da Rádio Rural, passar o som para a Catedral de Santa Luzia. Irmãos e irmãs, Deus nos ama com amor infinito e misericordioso. Celebremos com fé, alegria e esperança. Iniciemos a nossa celebração cantando. Senhores, aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolhestes aquele cobrador, e assim lhe devolves de tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu coração. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Revendo em Madalena, a nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos teus pés. Também nós desejamos, também nós desejamos o nosso amor te dar. Porque só muito amor nos pode libertar. Senhor, eis aqui o teu coração. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e as luzes do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, para celebrarmos juntos nossa Eucaristia. Encerramos também a missão 13, neste mês de março, dentro deste período quaresmal. E todos nós, unidos, reunidos como comunidade, reconheçamos juntos o nosso pecado, diante do Pai, implorando sua misericórdia. Cantemos. Senhor, que fazeis passada a morte para a vida, quem ouve a vossa palavra, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Ó Cristo, que quiseste ser levantado da terra, para atrair-nos a vós, tem de piedade de nós. Ó Cristo, 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 tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de cada um de nós Perdoe os nossos pecados Um dia ele nos conduza a vida eterna Amém Oremos Ó Deus que recompensais os méritos dos justos E perdoais aos pecadores que fazem penitência Tende compaixão dos que vos suplicam Para que a confissão de nossa culpa possa alcançar o perdão dos nossos pecados Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus E convosco vive reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos Amém Que a vossa palavra Senhor Seja a luz Seja a luz Seja a luz E a resposta que eu procuro Leitura do livro do profeta Isaías Isto diz o Senhor Eu atendo teus pedidos com favores E te ajudo na obra de salvação Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos Para restaurar a terra Para distribuir a herança dispersa Para dizer aos que estão presos Saí E aos que estão nas trevas Mostrai-vos E todos se alimentam pelas estradas E até nas colinas Esterem, se abastecem Não sentem fome nem sede Não os castiga Nem o calor, nem o sol Porque o seu protetor Toma conta deles E os conduz às fontes d'água Farei de todos os montes uma estrada E os meus caminhos serão nivelados Eis que estão vindo de longe Uns chegam do norte e do lado do mar E outros da terra de Sinim Louvai, ó céus Alegra-te, terra Montanhas Fazei ressoar o louvor Porque o Senhor Consola o seu povo E se compadece dos pobres Disse Sião O Senhor Abandonou-me O Senhor Esqueceu-se de mim Acaso pode a mulher Esquecer-se do filho pequeno A ponto de não ter pena Do fruto de seu ventre Se ela se esquecer Eu, porém, não me esquecerei de ti Palavra do Senhor Graças a Deus Misericórdia e piedade é o Senhor Misericórdia e piedade é o Senhor Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é amor, é paciência, é compaixão O Senhor é muito bom para com todos Sua ternura abraça toda criatura Misericórdia e piedade é o Senhor O Senhor é amor, fiel em sua palavra É santidade em toda obra que Ele faz Ele sustenta todo aquele que vacila E levanta todo aquele que tombou Misericórdia e piedade é o Senhor É justo o Senhor em seus caminhos É santo em toda obra que Ele faz Ele está perto da pessoa que o invoca De todo aquele que o invoca lealmente Misericórdia e piedade é o Senhor Todos juntos Aclamemos o Santo Evangelho cantando Glória e glória a Ti Senhor Cristo, palavra de Deus Cristo, palavra de Deus Eu sou a ressurreição, eu sou a vida Quem crê em mim ainda que morra viverá Louvor e glória a Ti Senhor Cristo, palavra de Deus Cristo, palavra de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus Meu pai trabalha sempre Portanto também eu trabalho Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo Porque além de violar o sábado Chamava a Deus o seu pai Fazendo-se assim igual a Deus Tomando a palavra Jesus disse aos judeus Em verdade, em verdade vos digo O filho não pode fazer nada por si mesmo Ele faz apenas o que vê o pai fazer O que o pai faz O filho o faz também O pai ama o filho Ele mostra tudo o que ele mesmo faz Ele mostrará obras maiores ainda De modo que ficareis admirados Assim como o pai ressuscita os mortos E lhes dá a vida O filho também dá a vida a quem ele quer De fato o pai não julga ninguém Mas ele deu ao filho o poder de julgar Para que todos honrem o filho Assim como honram o pai Quem não honra o filho Também não honra o pai Que o enviou Em verdade, em verdade vos digo Quem ouve a minha palavra e crê Naquele que me enviou Possui a vida eterna Não será condenado Pois já passou da morte para a vida Em verdade, em verdade eu vos digo Está chegando a hora E já chegou Em que os mortos ouvirão A voz do filho de Deus E os que a ouvirem Viverão Porque assim como o pai Possui a vida em si mesmo Do mesmo modo Concedeu ao filho Possuir a vida em si mesmo Além disso Deu-lhe o poder de julgar Pois ele é o filho do homem Não fiqueis admirados com isso Porque vai chegar a hora Em que todos os que estão nos túmulos Ouvirão a voz do filho E sairão Aqueles que fizeram o bem Ressuscitarão para a vida E aqueles que praticaram o mal Para a condenação Eu não posso fazer nada por mim mesmo Eu julgo conforme o que escuto E meu julgamento é justo Porque não procuro fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou Palavra da salvação Glória a vós Senhor Apenas uma palavra Para a nossa meditação Afinal de contas Hoje é um dia bom A paz Se Mons. Américo estivesse vivo Estaria muito feliz Porque foi Mons. Américo Que idealizou Criou a missão 13 Hoje nós tivemos Dezenove padres Confessando na catedral Nunca tinha visto tantos Mas também nunca tinha visto Tanta gente Desde as seis e meia da manhã Não tivemos um minuto Sem ninguém Aqui na catedral Pelo contrário Fila imensa Acho que É um caminho Esse caminho da missão 13 Mons. Américo Criou, incentivou Organizou E o resultado Sem dúvida alguma Ele contempla Na eternidade Mas vejam que nós estamos Dentro de um tempo Em que a igreja nos convida A enveredar sempre mais Por um caminho Em que a gente seja capaz De identificar Neste caminho Que temos algumas falhas Não fazemos aquilo Que o Senhor espera E aí sermos capazes De uma bela parada Para que a cada quaresma A gente possa realmente Eu diria aprofundar O caminho de conversão Ou seja, de refazer Alguns pontos Que possam Recolocar O nosso caminhar Na linha certa E aí vejam que O trecho do evangelho Que acabei de proclamar Toda uma discussão E uma relação Que o evangelho de São João Vai apresentar A respeito da relação Do filho Com o pai É bem verdade Que para nós É fácil Julgá-los Por não terem Acreditado De cara em Jesus Porque nós Fomos Desde criança Assim formados Educados De que Jesus É o filho de Deus Mas eles Que conheceram Jesus Do nascimento Até a morte Sem dúvida alguma Com muito mais Tinham Muito mais Dificuldade O diálogo Todo o discurso Que João Apresenta Nesse capítulo 5 Do seu evangelho É verdade Que antes Ele Falou João estava falando Das curas De Jesus E vai falar Disso Até em dia de sábado O próximo capítulo Capítulo 6 Será um belo E longo Discurso De Jesus Sobre o pão Não é E aí vejam Que nesse meio Aqui Nós temos Então essa discussão O filho O que faz O que pode Que poder Tem Fala em nome De quem É quase Eu diria Uma defesa De Jesus Diante dos judeus Ali querendo Realmente O tempo todo Colocá-lo Em dificuldade Mas ele É bastante Claro Não é E vai Anunciar Ou fazer Realmente Tentar Convencer De que Ele E o pai E o pai Somos um Mas isso Ele vai lá Colocar melhor Aprofundar melhor Somente no capítulo 17 Eu e o pai Somos um Nós ainda estamos No capítulo 5 Mas vejam Como é Um caminho Em que Certamente Se tinha Se Jesus No evangelho De João Apresenta Toda essa Discussão É porque Entre a sua Comunidade Havia dificuldade Em acreditar Em realmente Professar A fé Nele Como O enviado Do pai O enviado Do pai Portanto O Messias Esperado E aí por isso Todo esse Caminho Que nós Somos convidados A realmente Refazer Por fim Um elemento Que sem dúvida Alguma vai Mais ainda Dificultar A compreensão É quando Jesus Fala da Ressurreição Assim como O pai Ressuscita Os mortos E lhes dá A vida O filho Dá a vida A quem Ele quer Mesmo que Se jogue Isso Para O julgamento Final Mas há um Elemento Aqui Que é A pouco A pouco Vai se Introduzindo Que é A ressurreição Jesus Vai falar Da sua Ressurreição E aí Aí é que Muitos terão Dificuldade Em compreender O que é que Ele está falando E muito mais Dificuldade Quando ele vai Falar Da ressurreição De todos No fim Dos tempos Então vamos Pedir Que hoje Celebrando Nossa Eucaristia Esse é um Tempo Em que Necessariamente Nós também Somos chamados A nos Voltarmos Cada vez Mais Para Aquilo Que é Central O que Que nós Acreditamos Colocar O Senhor No seu Devido Lugar Ele deve Ser Para nós O centro É o Senhor Da nossa Vida Que Que então A cada Momento Em que nos Encontramos E de modo Particular Agora Nos encontrando Aqui Ao redor Da palavra E do pão Que o Senhor Nos dê Essa graça De não Nos desviarmos Do seu Caminho De não Nos perdermos Com coisas Secundárias Ou periféricas Mas que nos Voltemos Cada vez mais Para ele Como fonte E origem Da vida Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Vamos agora Apresentar Nossa prece Nosso pedido Ao Pai Com muita Confiança E após Cada prece Rezaremos Senhor Olhai Compassivo Para o Vosso Povo Pela Igreja Para que Testemunhe Convigou O amor De Deus Para com seres Humanos Seus filhos E filhas Nós os pedimos Senhor Olhai Compassivo Para o Vosso Povo Para que O Senhor Nos conceda A salvação Eterna E nos livre Da condenação Nós os pedimos Senhor Olhai Compassivo Para o Vosso Povo Para que A nossa Esperança E fé Na ressurreição Nos faça Mensageiro Da vida E da paz Nós os pedimos Senhor Olhai Compassivo Para o Vosso Povo Um momento Em silêncio Cada um Também No seu Coração Faça Sua Prece Coloque Aqui No altar Seus Pedidos Suas Necessidades Suas Preocupações Vamos colocar Também Todos os Aniversariantes Hoje Rezamos De modo Especial Por Padre Walter Meu antecessor Aqui na Catedral Para que O Pai Conceda Padre Walter Muita luz Na caminhada Colocamos Também Francisco Nery De Freitas Zulene Braga Pinto Joaquim Nunes Oliveira Para que O Senhor Possa Acompanhar Sempre Mais Com Sua Graça Estes Nossos Irmãos Rezemos Senhor Olhai Compassivo Para o Vosso Povo Tudo Isso Pai De Bondade É o Que Nós Vos Pedimos Por Vosso Filho Na Unidade Do Espírito Santo Amém Amém Cheios De Gratidão Participemos Do Ofertório Podemos Também Fazer A Nossa Oferta Através Do Pix Cuja Chave Se Encontra Adesivada Nos Bancos Cantemos O Canto Do Ofertório Se Bendito Senhor Para Sempre Pelos Frutos Da Nossa Jornada Repartidos Na Mesa Do Reino Anunciam Anunciam Paz Almejada Senhor Da Vida Tu És A Nossa Salvação Ao Prepararmos A Tua Mesa Em Ti Buscamos Ressurreição Sê Bendito Senhor Para Sempre Pelos Mares Os Rios E As Fontes Nos Recordam A Tua Justiça Que Nos Levam Ao Novo Horizonte Senhor Da Vida Tu És A Nossa Salvação Ao Prepararmos A Tua Mesa Em Ti Buscamos Ressurreição Ora Irmãs Irmãos Para Que Este Nosso Sacrifício Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para Glória Do Seu Nome Para O Nosso Bem De Toda Santa Igreja Deus De Bondade Que A Força Deste Sacrifício Nos Lave Da Antiga Culpa E Nos Faça Crescer Na Por Cristo Nosso Senhor Amém Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação Na Verdade É Digno E Justo É Nosso Dever E Salvação Dar Graças Sempre Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Pois Estabelecestes Este Tempo Privilegiado De Salvação Para Que Vossos Filhos E Filhas Livres Dos Afetos Desordenados Recuperem A Pureza Do Coração E Usando As Coisas Que Passam Dediquem-se Mais As Que Não Passam Por Isso Com Todos Os Anjos E Santos Nós Os Louvamos Sem Cessar Cantando A Uma Só Vossos Santo Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclam A Vossa Glória Osana Nas Alturas Osana Osana Nas Alturas Osana Bendito Bendito Aquele Que Vem Em Nome Do Senhor Bendito Aquele Que Vem Em Nome Do Senhor Osana Nas Alturas Osana 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 Nas Alturas Osana Osana Na verdade Ó Pai Vós Sois Santo E Fonte De Toda Santidade Santificai Pois Estes Dons Derramando Sobre Eles O Vosso Espírito Afim De Que Se Tornem Para Nós O Corpo E O Sangue De Nosso Senhor Jesus Cristo Enviai O Vosso Espírito Santo Estando Para Ser Entregue E Abraçando Livremente A Paixão Jesus Tomou O Pão Pronunciou A Benção De Ação De Graças Partiu E O Deu A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Comei Isto É O Meu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do Do mesmo Modo No Fim Da Ceia Ele Tomou O Cálice Em Suas Mãos Deu Graças Novamente E O Entregou A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Bebei Este É O Cálice Do Meu Sangue Sangue Da Nova E Da Eterna Aliança Será Derramado Por Vós E Por Todos Para Remissão Dos Pecados Fazer Isto Em Memória De Mim Mistério Da Fé E Do Amor Todas As Vezes Que Comemos Deste Pão E Bebemos Deste Cálice Anunciamos Senhor A Vossa Morte Enquanto Esperamos A Vossa Vinda Celebrando Pois O Memorial Da Morte E Ressurreição Do Vosso Filho Nós Vos Oferecemos O Pai O Pão Da Vida E O Cálice Da Salvação E Vos Agradecemos Porque Nos Tornastes Dignos De Estar Aqui Na Vossa Presença E Vos Servir Aceitai Ó Senhor A Nossa Oferta Suplicantes Vos Pedimos Que Participando Do Corpo E Sangue De Cristo Sejamos Reunidos Pelo Espírito Santo Num Só Corpo O Espírito Nos Una Num Só Corpo Lembrai Vos Ó Pai Da Vossa Igreja Que Se Faz Presente Pelo Mundo Inteiro Que Ela Cresça Na Caridade Em Comunhão Com O Papa Francisco Com Nosso Bispo Francisco Os Bispos Do Mundo Inteiro Os Presbíteros Os Diáconos E Todos Os Ministros Do Vosso Povo Lembrai Vos Ó Pai Da Vossa Igreja Lembrai Vos Também Na Vossa Misericórdia Dos Nossos Irmãos E Irmãs Que Adormeceram Na Esperança Da Ressurreição Mateus De Melo Gonçalves Francisco Das Chagas De Freitas Marques Patrick Lilo Freire Nolasco Francisco Das Chagas De Oliveira Gessina Oliveira De Freitas Mons. Américo Simonetti E Todos Todos Os Que Partiram Desta Vida Aqueles Que Foram Citados Como Nossas Intenções No Início Desta Celebração Nossos Familiares Acolhei-os Junto A Vós Na Luz Da Vossa Face Concedei-lhes Ó Senhor A Luz Eterna Enfim Nós Vos Pedimos Tende Piedade De Todos Nós E Dai-nos Participar Da Vida Eterna Com A Virgem Maria Mãe De Deus São José Seu Esposo Os Apóstolos Santa Luzia Beata Lindalva Beata Maria Clara E todos Os Santos Que Neste Mundo Viveram Na Vossa Amizade Afim De Vos Louvarmos E Glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo E Em Cristo A Vós Deus Pai Todo Poderoso Na Unidade Do Espírito Santo Toda Honra E Toda Glória Agora E Para Sempre Amém Somos 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 Chamados Filhos De Deus E Realmente Os Somos Por Isso Podemos Rezar Com Muita Confiança Pai Nosso Que Estais Nos Céus Santificado Seja O Vosso Nome Venha Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dá Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixem Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Livrai-nos De Todos Os Males Ó Pai Dá-nos Hoje A Vossa Paz Ajudados Pela Vossa Misericórdia Sejamos Sempre Livres Do Pecado E Protegi De Todos Os Perigos Enquanto Aguardamos A Feliz Esperança E A Vinda De Nosso Salvador Jesus Cristo Vos É O Reino O Poder E A Glória Para Sempre Senhor Jesus Cristo Aos Vossos Apóstolos Eu Vos Deixo A Paz E Eu Vos Dou A Minha Paz Não Olheis Os Nossos Pecados Mas A Fé Que Anima Vossa Igreja Dá-lhe Segundo O Vosso Desejo A Paz E A Unidade Vosso Que Seus Deus Com O Pai E O Espírito Santo Amém A Pai do Senhor Esteja Sempre com Todos Vocês O Amor De Cristo Nos Uniu Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tem De Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tem De Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Dá-nos A Paz Eu Sou A Luz Do Mundo Quem Me Segue Não Andará Nas Trevas Mas Terá A Luz Da Vida Eis O Cordeiro De Deus Aquele Que Tira O Pecado Do Mundo Senhor Eu Não Sou Digno De Quem Três Em Minha Morada Mas Dizei Uma Palavra E Serei Salvo Corpo E Sangue De Cristo Nos Guardem Para A Vida Eterna Amém Cantemos Todos Juntos O Nosso Canto De Comunhão Vem para que todos tenham Vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão Onde está o teu irmão eu estou presente nele Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida plenamente Eu passei fazendo o bem Eu curei todos os males Hoje Hoje és minha presença junto a todos Todo sofredor Onde sofre o teu irmão eu estou sofrendo nele Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Entreguei a minha vida pela salvação de todos Reconstrói, protege a vida indefesos inocentes Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido Busca e salva e reconduz a quem perdeu toda a esperança Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Este pão, meu corpo e vida para a salvação do mundo É presença e alimento Nesta santa comunhão Onde está o teu irmão Onde está o teu irmão, eu estou com ele Eu vim para que todos tenham vida Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Salvará a sua vida A quem perde e quem a doa Eu não deixo perecer Nenhum daqueles que são meus Nenhum daqueles que são meus Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele Eu vim para que todos tenham vida Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Oremos Ó Deus, Senhor Por estes sacramentos que recebemos Purificai-nos de toda culpa Para que libertos da opressão do pecado Nos alegremos com a plenitude do remédio celestial Por Cristo, nosso Senhor Amém Vamos chamar os aniversariantes Para a gente cantar os parabéns Só um que a gente vai se aproximar Está completando 100 menos 1 Não é? 100 menos 1 Não é assim? É assim, muito bem Olha que maravilha Darmos graças a Deus, não é? O Senhor está aqui, firme e forte É uma benção, não é? Ah, coisa boa Deus o abençoe sempre mais Quem mais está aniversariando Vem para cá Porque pode ser que vocês Desejem também chegar aos 99 Olha aí, está vendo? Parabéns para vocês Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos Muitos anos Vamos pedir agora a benção para os nossos olhos Por intercessão de Santa Luzia Primeiro Ó Deus, vossa misericórdia é incomensurável É infinito Cristo nosso Senhor Amém Voltando aqui, voltando para a imagem de Santa Luzia Vamos fazer, rezarmos este momento Pedindo sua intercessão Oremos Ó Santa Luzia Ó Santa Luzia Ó Santa Luzia Para que protejais Para que protejais minhas vistas Minhas vistas Minhas vistas E cureis a doença dos meus olhos Ó Santa Luzia Ó Santa Luzia Conservai a luz dos meus olhos Para que eu possa ver as belezas da criação O brilho do sol O colorido das flores O sorriso das crianças Conservai também os olhos da minha alma A fé Pela qual eu possa conhecer o meu Deus Compreender os seus ensinamentos Reconhecer o seu amor para comigo E nunca errar o caminho Que me conduzirá Onde vós Santa Luzia Vos encontrais Em companhia dos anjos e santos Santa Luzia Protegei meus olhos E conservai a minha fé Digamos juntos Santa Luzia Protegei meus olhos E conservai a minha fé Santa Luzia Protegei meus olhos E conservai a minha fé Cantemos Ó Santa Luzia Pede a Jesus Que sempre nos dê Dos olhos a luz Ó Santa Luzia Pede a Jesus Que sempre nos dê Dos olhos a luz Que sempre nos dê Aplaudamos todos Com muita alegria Os feitos heróis Os feitos heróicos Nos dê dos olhos a luz Viva Santa Luzia Viva 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 Jesus Cristo Viva Vamos pedir a benção de Deus sobre nós E depois da benção Os ministros vão ficar aqui À frente da imagem Aspergindo nossos olhos Com água benta O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Ó Deus Os vossos fiéis Com a vossa paternal proteção Façam o bem neste mundo E cheguem até vós O sumo bem Por Cristo Nosso Senhor Amém E abençoe-vos o Deus Pleno de misericórdia Pai E Filho E Espírito Santo Amém Tenham todos uma noite Muito abençoada Ide em paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Siracusa Pátria De tão grande e santa Em que floresceu Tão mimosa planta Ó Santa Luzia Pedi a Jesus Que sempre nos dê Os olhos da luz